Música Boa tarde gente, nós aqui também estamos para desejar feliz aniversário para São Miguel Paulista. Eu que estou chegando, professora Maristela, estou no bairro há pouco tempo e em nome da UNAR desejo a vocês parabéns, feliz aniversário. E a professora Leda, que já é moradora do bairro há muitos anos, também deseja. Eu gostaria de desejar também ao meu querido bairro de São Miguel, meus parabéns pelos seus 390 anos. Olá, eu sou o vereador Ricardo Teixeira, hoje falando para você, miguelense, parabenizando pelos 390 anos de vida, de história que tem São Miguel Paulista. Eu espero que daqui a 10 anos, quando a gente comemorar os 400 anos de São Miguel Paulista, nós estejamos mais próximos, mais pertos e com mais saúde. Um beijo no seu coração e parabéns pelo teu aniversário. Boa noite a todos, para quem não me conhece, eu sou Renata Abreu, presidente do CTN, Centro de Tradições Nordestinas. E hoje estou aqui no Panelão do Norte, aqui na Penha, e queria dar um recado para os nossos amigos de São Miguel Paulista. O bairro completa, no mês de setembro, 390 anos. Esse bairro que é predominantemente nordestino, que todo o desenvolvimento industrial foi gerado pela mão de obra nordestina e que é um dos bairros mais antigos de São Paulo. A Capela São Miguel de Arcanjo é a mais antiga do Brasil e com certeza São Miguel é um dos bairros que ainda resgata a cultura nordestina, a cultura brasileira e que merece, sem dúvida, ser reconhecida como patrimônio histórico de São Paulo. Eu queria dar um grande parabéns para esse bairro que tem preservado este patrimônio, que faz parte de nossas origens. E a todos os nordestinos que, assim como em São Miguel, ajudou a construir a cidade de São Paulo. Parabéns. Ururaí, São Miguel, Baquirivu. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, o Fraquer da Silva, mais conhecido como Zé da Lua. Nasci aqui em São Miguel Paulista, estou aqui para prestigiar os 390 anos de São Miguel Paulista, o bairro que tem o maior número de estrelas nas artes, na cultura, na produção cultural de São Paulo. São Miguel Paulista, berço de São Paulo, patrimônio do Brasil. Oi, meus amigos, meu nome é Francisco, apelido Fran, sou morador de São Miguel há mais de 40 anos, tenho meu comércio no ramo de reparação automotivo. E participo e sempre estou presente e gostaria de parabenizar São Miguel Paulista pelo mês de festividades de todas as festas árabes, japonesas, brasileiras e pelo grande momento e aniversário de São Miguel Paulista dos seus 390 anos. Parabéns, São Miguel, continue assim. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto